É muito importante essa parceria entre Prefeitura Municipal e Sindicato neste grande evento na Feira da SIC. Nós, este ano, estamos tendo a grande honra de termos um estande coletivo com belíssimas empresas. Isso abrilhantou ainda mais a SIC este ano e foi uma iniciativa do Sindicato das Indústrias com uma parceria do município de Três Coroas com a Prefeitura. Isso demonstra a união da Prefeitura com as nossas empresas em fortalecer nosso grande carro-chefe da economia do nosso município. As empresas calçadistas de Três Coroas estão de parabéns por tudo que vem fazendo pela nossa cidade e região. Fazendo e produzindo os melhores calçados do mundo. E nós temos a honra e a responsabilidade e o comprometimento de sermos um grande parceiro dos sindicatos das indústrias, das nossas empresas, fortalecendo ainda mais essa economia que gera tantos empregos e reforça e valoriza a nossa região. O projeto de estande coletivo é um projeto que vinha sendo amadurecido no sindicato há bastante tempo. Agora, com essa nova gestão do Berner Jr., a gente iniciou a negociação com a Prefeitura e a Prefeitura prontamente nos atendeu ao chamado, tendo a real noção da importância da gente desenvolver o nosso polo. Três Coroas é já reconhecido nacionalmente, mundialmente, pela qualidade do calçado produzido em Três Coroas. Então, nada melhor do que mostrar isso para o mundo. Paralelamente ao projeto do estande coletivo, a gente tem um projeto grande, que é o Três Coroas Making Shoes. Três Coroas fazendo calçado. Onde a gente reúne não só as empresas do estande coletivo, mas todos os expositores associados ao sindicato que estão participando da feira. O projeto reúne, então, 26 empresas. E através desse projeto, Três Coroas Making Shoes, a gente desenvolveu diversas ações de divulgação das empresas de Três Coroas. A gente tem anúncios em revistas, temos folder, com um catálogo, na verdade, das empresas de Três Coroas, aqui dentro da feira, mostrando seu endereço, todos os seus contatos. É uma forma importante de se divulgar. E, complementando, a gente trouxe o estande coletivo para oportunizar que as pequenas empresas também tenham a sua participação viabilizada, de forma subsidiada, aqui na SIC, que é uma feira importante no mercado calçadista.